Na minha casa Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio nem se liga pra cantinha Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga, todo mundo briga Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre Para o se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa Por minha casa, é casa de bamba, por minha casa, é casa de bamba Macumba lá na minha casa, tem galinha preta, azeite de dendê Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Maladainha lá na minha casa, tem reza bonitinha e canjiquinha pra comer Se tem alguém aflito, todo mundo chora, todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito, pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas tem alguém cantando, todo mundo canta, todo mundo dança, todo mundo samba e ninguém se cansa Hoje minha casa, é casa de bamba 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 Obrigado.